O nome é diferente. Aldrava é a peça que era fixada em portas no século XVIII, utilizada como batedor. Já na literatura, esse nome ganhou um novo significado. É uma poesia, curta, veloz, de poucas palavras. O aldravismo, nas composições da artista mineira Deia Leal, é o sinônimo de liberdade. Em suas criações, ela busca superar as barreiras de expressão do dia a dia. A intenção é usar e criar conceitos novos. Para entender a intenção de cada obra, é preciso ir além do óbvio. Observar é a palavra-chave para entender o que está acontecendo. O espectador vai construir o sentido da obra, que está sendo apresentada a partir da sua bagagem cultural. Mas todas as obras têm uma intencionalidade, têm uma representação, apresentam títulos também, para que o espectador comece a adentrar em cada tela, em cada obra. Deia Leal também explorou histórias de vidas, usando peças de roupas. O José Luiz foi um dos homenageados. Amigo da artista e crítico, ele também participa do movimento aldravista, com produções literárias. Ela consegue, dentro da proposta dos aldravistas, que é dessa de abertura e experimentação, com o mínimo de recursos, ela consegue materializar isso através de todos os trabalhos que ela faz, tanto gravuras, quanto desenhos, quanto pinturas, e quanto essas intervenções que ela fez com essas peças de vestuário. Genuinamente brasileiro, o aldravismo tem entre seus objetivos despertar o interesse lúdico nas pessoas. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça recebeu a visita dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Além de assistirem à palestra, eles interagiram com o artista, escrevendo poemas. A coleção, que leva o título Aldra Venturas, Muita Cor, Nenhum Limite, fica em exposição no Espaço Cultural do STJ, até o dia 14 de outubro. O horário de visitas é das 9 da manhã às 7 da noite, de segunda à sexta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho